Vindo de sol, vou pro Pesca e Pague pra pegar Pacu Vai lá ali, sou eu lá ali, ó Pego a minha vaga feita de bambu, isca de angu Legal, vamos lá É dia de sol, vou pro Pesca e Pague pra pegar Pacu Olha aí, ó Tem Pacu branquinho, tem Pacu pretinho Pacu sai bom quando ele tá quentinho Domingo de sol, vou pro Pesca e Pague pra pegar Pacu Eita, que um amigo do Samba vai executar essa música lá Tá treinando, né? Quem ganhou? Quem descobriu onde tava o Chicão? Quem foi? Erlana Gomes, rapaz, ela descobriu o Chicão cantando junto com o bicho terra Olha lá Eita, Erlana Ela mandou dizer o seguinte, esse Chicão é fulião, né? Quero ver o Chicão lá na feijoada A produção tem contato com você, minha linda Ok, eu quero mandar abraço aí pro pessoal da... Deixa eu ver, rapaz, da Casa de Vidal, né? Da Spumaflex, né? Meu amigo Edilson Vidal Meu amigo Antônio Costa Araújo Gente muito fina, né não? Gente bacana demais Ambos conosco Ambos vão estar na nossa feijoada São patrocinadores nossos nato, né não? Muito legal Muito legal A presença de vocês lá Vamos ver aqui o que tem de novidade no site da Assembleia Vamos lá Do nosso diretor de comunicação Do complexo de comunicação Meu querido jornalista e poeta Carlos Alberto, né? O que tem de novidade? No gabinete, que é isso aí? Quer ver como é que é? Vamos lá Na OAB Júnior Verde discute sobre leis voltadas para a segurança pública, né? O que mais? Vamos lá Vamos fazer uma visita Vamos lá Rogério Cafete... É como é? É, vamos ver Vamos ler devagar Vamos lá, vamos lá Rogério Cafeteira e prefeito Indalesso se reúne com o governador Flávio Dino É isso aí Em busca de melhorias nos municípios, né não? Mais uma aí Como é? Vinícius Louro defende criação da Coordenadoria Estadual de Combate às Drogas Parabéns, Conterrâneo Valeu, Casal Alberto É o site da Assembleia mostrando o que os deputados fazem O povo tem que saber o que os seus representantes estão fazendo em benefícios das suas municipalidades, né não? Que legal, né? Vamos lá Vamos aqui mostrar Vamos chamar o transacionando Quer transacionar? Quer? Hein? Você quer? Então joga no ar Vamos lá, joga lá Vítimas insatisfeitas com corte de penalidades para violência doméstica na Rússia Coloca aí, deixa eu ver Alexandra conhece bem o trauma da violência doméstica na Rússia Ela sofreu anos de abuso físico e psicológico nas mãos de seu pai Ele me batia na cabeça Uma vez ele me bateu com tanta força que eu parecia uma bola de ping-pong pelo quarto Em 2015, 7.500 mulheres morreram de violência doméstica na Rússia de acordo com um grupo de direitos E neste mês, uma nova lei é preparada para amenizar a punição atual contra a violência doméstica de um período de prisão para multa E os agressores só enfrentarão acusações criminais se reincidirem dentro de um ano As consequências ainda são bastante graves Uma multa de 5 mil a 30 mil rublos Ou a possibilidade de prisão por 5 a 15 dias Ou serviço comunitário A lei causou um debate acalorado em um país onde muitos veem a violência em casa como norma De acordo com um relatório oficial, uma em cada cinco mulheres russas sofreu violência de um parceiro Este é um passo para trás, porque novamente as mulheres se encontram sem proteção, assim como as crianças De alguma forma é difícil para a sociedade entender que a mulher que enfrenta a violência doméstica é completamente desamparada A Alexandra não tem mais nenhum contato com seu pai, mas ainda sofre de depressão e pesadelos Uma lista de sofrimentos que deve ganhar mais um item com a nova lei Legal, né? Muito legal! Quem é que está no aniversário? Miguel Três aninhos, né? A mamãe mandou o Miguelzinho desde pequenininho ficar assistindo aqui o Zé Cirilo Que legal! Difusora, né? Porque é Difusora, olha a cara dessas crianças aí, né? Baranhenses, quem é TV mais baranhenses? Quem é Difusora, 53 anos? Não, não tem como Olha, Paulo Giovanni, né? Ah, Paulo Giovanni o que? Ah, está de caminho... Guerreiro de Deus agora, é? Ah, rapaz, quer dizer que ele entrou para essa religião agora, foi? Hein? Que bom que Deus te proteja, PG, te dê um caminho certo nessa trilha, nesse horizonte Para você sair e chegar bem onde você deseja É o que a gente deseja para você, tá bom? Vamos lá! Vamos chamar mais o que aqui? Vamos chamar o que que você quer? Vamos lá! É... Ah, vem cá, rapaz, Justiça de Malawi autoriza Madonna a adotar irmãs gêmeas Olha aí! Joga aí, vamos ver! Madonna foi autorizada nesta terça-feira pela Justiça do Malawi a adotar gêmeos neste país africano Onde já havia adotado uma menina e um menino Segundo o porta-voz do tribunal de Lilongwe, desta vez são duas meninas gêmeas de quatro anos Esther e Stella Elas vivem no mesmo orfanato que foi de David Banda O garoto que a cantora adotou em 2006 na cidade de Michinji Em 2009, Madonna adotou uma menina, Mercy James A estrela do pop criou a fundação Raisin Malawi em 2006 E afirma ter entregue milhões de dólares para financiar orfanatos E outras instituições de proteção a órfãos no país O Malawi é considerado pela ONU um dos 20 países menos desenvolvidos do planeta Bom dia, nós vamos conseguir ver todas E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!